Era nesse perfil na internet que a falsa médica atraía as pessoas interessadas em procedimentos estéticos. São centenas de fotos e vídeos onde Renata Costa Ribeiro mostrava os resultados das intervenções. Ela também dava dicas de beleza para os 6.250 seguidores. Oi meninas, vou deixar essa dica aqui, tá? Para quem tem flacidez facial, as bochechas flácidas, tá? E também tem o bigode chinês mais marcado, tá bom? Você vai usar seus dois dedos indicadores sempre de dentro para fora. Você vai fazer esse movimento de mais ou menos de 15 a 30 vezes por dia. Segundo a polícia, para dar credibilidade ao negócio, Renata Ribeiro usava o número do registro de uma médica de Goiânia que tem o nome idêntico ao dela. A fraude acontecia há pelo menos um ano e foi essa vítima que fez a denúncia na delegacia. A própria médica que ostenta aquele CRM que foi utilizado falsamente, nos procurou fazer uma denúncia. A partir do momento que obtivemos essa informação, nos dirigimos ao local e encontramos a falsa médica lá, clinicando na clínica de estética dela. A clínica onde Renata Ribeiro foi presa fica nesta galeria no setor Bela Vista, região nobre de Goiânia. No local foram apreendidos carimbo com o número do registro da verdadeira médica, blocos de atestados médicos do SUS e dezenas de fichas de pacientes. Também foram apreendidos diversos medicamentos usados nos procedimentos, inclusive anabolizantes. Ela foi presa em flagrante por exercício ilegal da profissão, falsificação de documento público e por vender e usar produtos farmacêuticos sem origem comprovada. O risco de procedimentos invasivos ou não, praticados por aquele que não detém a plena capacidade técnica, gera risco para muitas pessoas. Aqui na delegacia, Renata Costa Ribeiro não respondeu todos os questionamentos feitos durante o depoimento. As únicas informações que repassou para a polícia é de que chegou a cursar medicina no Paraguai, mas não concluiu a faculdade e que aqui em Goiânia estaria concluindo o curso de biomédica. O delegado que fez a prisão de Renata acredita que com a divulgação do caso, vítimas da falsa médica devem aparecer. Fica aí o apelo ao público que, se de alguma forma sofreu algum tipo de prejuízo físico no que tange ao atendimento por parte dessa pessoa que se apresentava como médica, procure a Polícia Civil, procure a DEIC.